Olá, amigos! Estamos chegando à Rede Brasil de televisão para apresentar mais uma vez o nosso programa Curtas e Quentes. Programa que leva até você tudo o que anda acontecendo na vida das principais personalidades do Brasil e do mundo. Aliás, antes de começar o programa, eu queria dar aqui só alguns destaques do que eu vou abordar durante o programa. Olha, algumas da chamada, algumas só, só três delas para vocês terem uma ideia do que vai ser o programa de hoje. Primeira delas, manequim brasileira que fez operação de mudança de sexo, se arrependeu e quer voltar a ser homem. Essa é a primeira. A segunda, saiba quem é o novo amor brasileiro de Mick Jagger. A terceira, a funkeira Anitta grava samba antigo de autoria de Noel Rosa. E agora, vamos às notícias. Pessoal, a primeira notícia, o Gilberto Gil, pode se falar muita coisa sobre ele assim, quem não gosta, né? Pode até falar mal dele. Agora, uma coisa que nunca pode ser dita contra ele, é que ele goste de ter privilégios. Sabe como é que é? Não, o cara é o Gilberto Gil, então quebra o galho dele, faz isso com ele, passa ele na frente e tal. Isso ele não faz. Ontem, por exemplo, ele estava no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, no final de uma fila enorme pra pegar um táxi. E um daqueles caras que são fiscais de táxi, foi lá, chamou o Gilberto Gil e pediu que ele passasse na frente dos outros passageiros pra pegar o primeiro carro que encostasse na calçada. Gilberto Gil agradeceu muito, deu uma bronca no cara e voltou pro final da fila. Ou seja, é um comportamento de cidadão consciente, né? Cidadão consciente faz assim, eu tô lá, o meu lugar é aquele, né? Aí, acabou. Olha só, o Reinaldo Janequini e a Cláudia Raia resolveram trocar de cidade, os dois. O Giannequini deixou São Paulo e está se mudando para o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. E a Cláudia Raia tá fazendo o circuito contrário, ela tá saindo do Rio de Janeiro, né? E se mudando definitivamente para São Paulo, onde ela encontra muito mais mercado de trabalho para suas produções teatrais. Mas que coisa, né? Um tá indo pra lá, o outro tá vindo pra cá, mas é assim, né? O polo cultural do Brasil, onde existem mais veículos de comunicação, etc., ele fica nesse eixo Rio-São Paulo. Então é natural que as pessoas transitem entre uma cidade e outra, né? Ah, sim, olha só, a dengue fez mais uma vítima no mundo artístico, hein? Dessa vez, o jornalista e apresentador Brito Júnior. Brito Júnior foi picado por aquele filho da mãe do mosquito, né? Do Hedes aegypti. E tá com ordens de ficar em casa, repouso absoluto, não pode trabalhar, tem que ingerir muita água. E aqueles remédios que visam apenas diminuir o teu mal-estar, as tuas dores fortes, né? Por causa daquela infestação causada pela picada do mosquito. Mas, gente, essa coisa da dengue tá brava. E eu tava lendo, inclusive, hoje, eu não lembro onde foi que eu li hoje. Foi seguramente na Folha de São Paulo, que é um jornal que eu assino, né? Eu tava lendo, eu não sei. Bom, seja como for, que a situação da dengue vai piorar ainda mais no final de março e no início de abril. Que é quando a mosquitada fica mais alvoroçada com a chegada do outono. Aí, como é que vai ser? Se atualmente já tá nessa base, eu não quero nem pensar como é que vai ser daqui a um mês. Né? Que eles vão dizer, eles estão dizendo que vai piorar? Meu Deus! Bom, vamos mudar de assunto. Vocês sabem o ator Felipe Roque, aquele da novela A Regra do Jogo, o galã Felipe Roque, que todo mundo fala que é o novo namorado da modelo Aline Riscado, né? Aquela morena, a verão, né? Pois é, gente, eu tava... Eu fiquei sabendo que o nome do Felipe Roque está nas redes sociais procurando uma alma gêmea. Ué, se ele tava namorando a Aline e agora ele tá procurando uma alma gêmea, acho que o namoro da Aline Riscado foi Riscado do mapa, né? Porque sem trocadilho, mas deve ter sido. Tem uma mosca aqui me enchendo a paciência, mas vai tomar uma biaba já já. Bom, deixa pra lá. Olha, a funkeira Anitta acaba de gravar um dos mais famosos sambas da velha guarda, composto pelo imortal Noel Rosa, o samba com que roupa. A gravação fará parte da trilha sonora do filme Apaixonados, que deve estrear no Circuito Nacional dia 3 de março próximo. A Anitta gravou o samba como um samba funkeado, né? É, e olha, no filme, no elenco do filme estão ainda Nanda Costa, Paloma Bernardi, João Baldacirini, Rafael Viana e Roberto Bonfim. É isso aí. O ator Castrinho, sabe Castrinho, né? Ele tem excelentes propostas pra voltar ao vídeo. Uma é a da Globo e outra da Record. A Globo quer que ele faça o papel de um deputado corrupto e muito maldoso na próxima novela das nove, Velho Chico. E já a Record pretende que o Castrinho assuma um personagem bíblico, né? Que ele seja lá um personagem bíblico na novela deles, A Terra Prometida. Aliás, pelo que eu ouvi dizer, a grana é mais ou menos parecida entre aquela que a Record tá oferecendo e que a Globo tá oferecendo. Agora, é esperar pra ver o que o Castrinho decide. Mas a gente dá os parabéns pro Castrinho. Porque, olha, gente, nos tempos atuais, com o desemprego que anda comendo solto nesse país, em todos os setores de atividade, Um ator de 75 anos, como o Castrinho, receber duas propostas boas de trabalho é maravilhoso. Castrinho, parabéns, amigo. Parabéns. Quero dizer também que essa notícia que eu vou dar agora é complicada, difícil de entender e difícil até da gente conseguir acreditar direito nela. Me contaram e eu tô passando pra vocês. Vocês lembram da Lea Ti? Lea Ti é aquela modelo... Tá aí a Lea Ti. Famosa no mundo inteiro. Principalmente na Itália, onde ela mora, né? A Lea Ti, ela nasceu e foi batizada com o nome de Leandro Cerezo, filho do ex-craque da Seleção Brasileira de Futebol, Toninho Cerezo. Em 2012, o Leandro foi pra Tailândia e lá em Bangkok fez aquela operação pra mudança de sexo, pra virar mulher. Aí, obviamente, tiraram o pênis do cara, né? Inverteram aquele negócio do canal, né? E tal. E se tornou um órgão genital feminino. Sem poder reproduzir, mas imitando um órgão sexual feminino. E a Lea se tornou uma modelo famosíssima em todo o planeta, principalmente na Itália. Ganhou muito dinheiro das grifes famosas. De repente, amigos, de uma hora pra outra, o pessoal que se dá mais com ela, tá contando que a Lea Ti, de uma hora pra outra, cansou de tudo. Primeiro, se arrependeu de ter mudado de sexo. Agora, gente, agora já foi. Cortaram, tiraram fora o negócio lá que tava ali, né? E ao invés dela estar faturando milhares e milhares de euros, como sempre, pra participar dos desfiles de moda internacionais que ela faz, ela está meio que escondida na fazenda dos seus pais no interior de Minas Gerais. E dizem que ela tá meio deprimida. Tá com aquele negócio de, sabe, à beira de uma depressão. Isso é perigoso, gente. Agora, e agora? Será que tem cirurgia pra mudar outra vez de sexo? O que eu saiba não tem, né? Como é que faz pra ela voltar a ser homem? Eu acho que isso não existe, né? Mas eu acho que essa notícia é o tipo da notícia pras pessoas pensarem um pouco antes de fazer as coisas, sabe? Porque certeza é uma coisa que a gente tem hoje, neste minuto. Daqui a cinco minutos eu posso ter outra certeza. Pessoal, ao que tudo indica, o Mick Jagger tá fascinado por mais uma brasileira. E dessa vez, o líder dos Rolling Stones ficou fissurado em Sofia Ferreira. Sofia Ferreira que é, tá aí ele com a Sofia Ferreira, né? É a irmã mais nova da cantora Vanessa da Mata. O Mick Jagger e a Sofia Ferreira se conheceram na casa do Caetano Veloso, durante essa estada aí no Brasil do Mick Jagger. E ele não fez questão de esconder que adorou a garota. O velho Mick parece que não toma jeito mesmo, gente. A jornalista e apresentadora do programa Bem-Estar, a Mariana Ferrão, né? Olha ela aí, sempre sorridente, sempre muito bonita, muito elegante, né? A Mariana Ferrão deu à luz seu segundo filho na manhã de hoje, quinta-feira, dia 25, nasceu o segundo filho da Mariana Ferrão. O garoto será batizado com o nome de João e nasceu com 3,5 kg, medindo 50 cm de comprimento. A Mariana também é mãe, a gente lembra do pequeno Miguel, que tem dois anos. O bebê, o João, nasceu de parto natural, que é como a Mariana desejava que ele nascesse. Que bom, tá tudo correndo muito bem, a mamãe e o bebê estão ótimos. Aniversariantes desse dia 25 de fevereiro, quem é que faz anos hoje? Primeiro aniversariante, Regina Cazé, tá fazendo aniversário hoje. Olha a Regina aí, né? Tá fazendo 62 hoje a Regina Cazé. É, não me olha com essa cara não, tá, tá mesmo. Uai, tô falando que é, não aparenta, mas tem, né? A bela Fernanda Freitas, ótima atriz, né? Bonita, sempre elegante. Fernanda Freitas também tá aniversariando. Parabéns, né, de toda a equipe do programa. Uma atriz norte-americana que eu gosto muito, tem um talento extraordinário, que é a Tia Leone, também está aniversariando hoje. E o ator Romeu Evaristo, também tá aniversariando, receba o nosso abraço. Olha, pra terminar o programa de hoje, bem romanticamente, eu gostaria de ouvir um grupo insubstituível na história da música brasileira. Os Cariocas. Vai lá. Se você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha E ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser somente até morrer E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de mansinho Sem ninguém saber porquê Mais sim, mais que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada Mais amada Pra valer Aquela amada Meu amor predestinada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos Tem que ser só dos meus olhos Os seus braços O meu ninho No silêncio de depois E você tem que ser A estrela verdadeira Minha amiga e companheira Do infinito de nós dois Minha amiga e companheira Minha amiga e companheira Minha amiga Minha amiga Obrigado.